Salve, salve a todos que acompanham o projeto Sete ao Entardecer da Secretaria de Cultura de Pelotas e da Prefeitura Municipal. Eu sou a Lídia, essa é a Lu, impérprete de Libras, e nós vamos fazer o nosso show para o projeto do Sete ao Entardecer no estúdio Lufema, aqui no Simões Lopes, tá bem? Com o André. Então, muito obrigada a todos os envolvidos, agradeço a minha filha que está de operadora de câmera, fazendo nossas fotos e nossas imagens, e um bom show a todos, tá bem? Muito obrigada. Essa música se chama Quero Ver. Produção, Inive Beats, Opala Records. Salve, salve, Inive. Valeu por tudo, gente. Desliza a tua mão na minha, quero ver se vai tremer, te beijar no fim do dia, eu sei que eu vou querer. Bem devagarinho até o dia amanhecer, você vai me dar todo o carinho, eu vou dar tudo pra você. Desliza a tua mão na minha, quero ver se vai tremer, te beijar no fim do dia, eu sei que eu vou querer. Bem devagarinho até o dia amanhecer, você vai me dar todo o carinho. E eu tô tão perto, baby É que a distância nunca me levou tão longe Pega um cunhaque que eu te deixo à vontade Eu percebi tua maldade Tem maldade no falar e na chamada hoje mais tarde Vou tá sem roupa pela tela do seu celular Vou matar um pouco da saudade Eu tenho medo desse olhar e do teu cheiro Que parece até chapar quando jantar Eu e você vai ser difícil de lagar Desliza tua mão na minha Quero ver se vai tremer Te beijar no fim do dia Eu sei que eu vou querer Vem devagarinho até o dia amanhecer Você vai me dar todo carinho Eu vou dar tudo pra você Desliza tua mão na minha Quero ver se vai tremer Te beijar no fim do dia Eu sei que eu vou querer Vem devagarinho até o dia amanhecer Você vai me dar todo carinho Eu vou dar tudo pra você Atrás do cash, baby Eu tô bebendo pra esquecer Que ainda falta um tempo Pra botar minha boca em você E se o meu quarto pudesse falar assim Dizendo, claro que diria Que se estivesse aqui comigo Já teria até cansado Nós já fazia um meia-nove Até minha perna estremecer Que a minha cama tá vazia De noite e de dia Esperando só Tu volta da turnê Desliza tua mão na minha Quero ver se vai tremer Te beijar no fim do dia Eu sei que eu vou querer Vem devagarinho até o dia amanhecer Vem devagarinho até o dia amanhecer Você vai me dar todo carinho Eu vou dar tudo pra você Desliza tua mão na minha Quero ver se vai tremer Te beijar no fim do dia Eu sei que eu vou querer Vem devagarinho até o dia amanhecer Você vai me dar todo carinho Eu vou dar tudo pra você Desliza tua mão na minha Quero ver se vai tremer Yeah, yeah, bem devagarinho até o dia amanhecer Deslizar tua mão na minha, quero ver, quero ver Yeah, yeah, deslizar tua mão na minha, quero ver, quero ver, quero ver se vai tremer Muito obrigada a Amy Gaia que fez a pró de toda do videoclipe desse som Valeu amiga, tamo junto O que que nós temos agora, DJ, Jade? Temos agridoce, gente, dá uma paradinha, meu bem Deixa eu contar um negócio aqui pra vocês Dá uma baixadinha, oi Gente, agridoce é uma música que, todas as músicas que vocês vão ver aqui hoje São de composição minha que contam alguma história da minha vida Agridoce não é diferente Agridoce conta uma fase que eu estava muito apaixonada E eu espero que vocês gostem desse som Porque ele é muito especial pra mim Porque veio do fundo do meu coração, assim como todas as coisas que eu faço Tá bem? Gente, vou tomar um golinho de água aqui e vamos de agridoce Pode eu soltar o beat Reloginho na tela Tá indo, tá indo, vamos lá Problemas técnicos acontecem Cric Sobe o som, DJ Pega a visão Parece pouco dizer que te amo Mas eu digo sim Sei lá bem o quanto será que cê sente Memo esse encanto Que eu calculo os danos dos planos da gente Me despindo, crente, que não matam bem Não quero ninguém Deixa eu ser só tua Te mostrar a rua Atravesso os trens Só pra ver a lua Para ali meu posto Pra pegar mais uma Aperte o juízo Complementa a faixa Mesmo sem juízo Baby, eu já sou tua Cê não tá perdido Se marcar, te pego Vem ficar comigo Será que cê sente Mesmo que eu sinto Será que cê mente Quando tá comigo Será que eu sorrindo Se eu abrigo Sigo o quente Hotfire é gente Baby, fire o flame Do teu beijo Doce, agridocemente Que calcula um jeito Gostei Do teu trato Mente que me ama Sente Quando eu sinto Dere, amei Deixa a perna Bamba Chapapá na raba Depois de umas horas Cansei Sabe, drinkhead Me deixa sem medo Cê não tem frescura Me leva à loucura Cê pode ficar Hoje vem mais cedo Comprei um brinquedo Pra gente brincar Teu cabelo black O teu rosto lindo Cê aperta o play Enquanto eu Minto mais que isso O teu talento Nada Por você eu mento Por você eu mato Sigo o quente Hotfire é gente Baby, fire o flame Do teu beijo Doce, agridocemente Que calcula um jeito Do teu trato Mente que me ama Sente Quando eu sinto Dere, gamei Deixa a perna Bamba Solta Tá na raba Depois de umas horas Absurdamente Cama Se tu entende Cê pede que eu faço É meu dono sim Me amarrar na cama Me amarro no time Sento com vontade Pra chegar no fim Cê pede que eu dou Toda sua sim Cada troca Suja levantar pra mim Baby Mosta blusa Fica peladinho Na voz Fico rite Eu vou pretecer o trem Hotfire é gente Baby, fire o flame Do teu beijo Doce, agridocemente Que calcula um jeito Gostei Do teu trato Mente que me ama Sente Quando eu sinto Dere, gamei Deixa a perna Bamba Solta Tá na raba Depois de umas horas Sigo quente Hotfire é gente Baby, fire o flame Do teu beijo Doce, agridocemente Que calcula um jeito Do teu trato Mente que me ama Sente quando eu sinto Dere, gamei Deixa a perna Bamba Solta Tá na raba Depois de umas horas Sigo quente Hotfire é gente Baby, fire o flame Provei Do teu beijo Doce, agridocemente Que calcula um jeito Do teu trato Mente que me ama Sente quando eu sinto Dere, gamei Deixa a perna Bamba Solta Tá na raba Depois de umas horas Cansei Baby, fire o flame Provei Do teu beijo Doce, agridocemente Que calcula um jeito Eu sei Do teu trato Mente que me ama Sente quando eu sinto Dere, gamei Deixa a perna Bamba Solta Tá na raba Depois de umas horas Cansei Gente, esse agridoce Do fundo Dos confins Do meu coração Bad bitch Yow 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 Uau O que que temos agora Bebê? O que que tem? Recredo Temos recredo Gente Deixa eu tomar uma água E vamos embora Vamos, Lu Bora Vamos embora Esse clipe É feito pela A Corte Filmes Valeu Lala Valeu Carol Mano Eu sei que tão de olho No pote do furacão Chega no talento Na elegância Pra ter condição Se quiser uma chance Um romance Saiba Quero não Cheque mate A lei Se é cara Mano Então tira a mão Mano Eu sei que tão de olho Meu pote do furacão Chega no talento Da elegância Se quiser uma chance Um romance Saiba Quero não Cheque mate A lei Se é cara Mano Carrego na rima Não me tira Alequina Sou bandida Já vi vida Tô crescida Sou da vida E faço mano Sozinho Tô perdida Mas me acho Recreto Olha esse pote aqui Que tá batendo No grave Caso sério Mano Esse bobo que bate Eu me amei Se debate Com esse gino Recreto Tira esse olho gordo Do meu som Às vezes o que conta Mar no bis show Quer colar na residência O marrom Logo eu que levo a sério Tira esse olho gordo Do meu som Às vezes o que conta Mar no bis show Quer colar na residência O marrom Logo eu Rampampão Mano Eu sei que tão de olho Chega no talento Na elegância Pra ter condição Se quiser uma chance Um romance Saiba Quero não Cheque mate A lei Se é cara Mano Então tira a mão Mano Eu sei que tão de olho No pote do furacão Chega no talento Na elegância Pra ter condição Se quiser uma chance Um romance Saiba Quero não Cheque mate A lei Se é cara Então tira a mão Rampampão 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 Ei, credo Mais uma aguinha Pra molhar Aguela Tem aguinha você? Ok O que temos agora Meu bem? Qual é a música Que eu vou contar Da música agora Um pouquinho Então gente Essa música Nem saiu ainda Vai sair No meu primeiro IP Tá? E ela vai dar O nome Ao meu primeiro IP Que se chama Pussy is Power É gente É gente Tá com restrição De né Você sabe que a Bad Beat A Bad Beat Tem um jeito Assim Muito particular De compor Né Então a gente Então a gente Meio escrachado De uma maneira Como a gente faz As coisas A gente tem A língua solta Como dizia o meu pai Pussy is Power Valesca já disse Se quer me paga Oh no check No list Prefiro cash Boy ct em cacife Não quero love Vê se não Insiste Não quero love Vê se não Insiste Pussy is Power Valesca já disse Se quer me paga Oh no check No list Prefiro cash Boy ct em cacife Essa eu vou te perdoar Vê se não Insiste Boy olha Filho pra essa minha Big S Tenho poder de amenizar Qualquer estresse Tom 22 Enquanto o seu café express Me paga o hollow Pussy is Power Take next Não vem chorando privado Perguntar o que custa O quanto passa Tira alguns Pé que todo não abusa Abusa sabe Se virar desde novinha Não cair em conversinha Macho beta Eu faço eu A conta bate Seu choro não comode Tô vacinada Calejada É com o que late Mas não morte Uh Uh É com o que late Mas não morte Quer me tirar Só porque eu tô ganhando grana Não aceita a minha fome Entre as vadias Eu tô gigante Você tá quente Você tá quente Quem sabe da putaria Better bet Não quero love Não quero love Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo temos Quanto tempo temos Meu amor Tá E quantos bits nós trouxemos Mais dois O que que nós temos ainda aí Penélope Temos Penélope Tá Então vamos de Penélope O que que tu tem no teu computador Penélope Tá Então nós vamos de Penélope Essa também não tá ainda na rua Gente Essa vai sair no meu IP Dout do Oldboy É pró-dout do Oldboy? Ué Ué cara A pródia do Oldboy O que que eu vou fazer? Eu não posso mentir Só mais frio o YouTube Essa Cara Não pode nem falar as coisas Caralho I I Teto solar Baita lua Como se fala no sul Da mão Assim que o cigarro Saia pelo faro E a fumaça Desligou o microfone Vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo Que o público Não merece isso Diminuiu o volume Diminuiu o volume Do meu microfone Gente Problemas técnicos É como se fosse ouvir Vocês sabem Ó O negócio é o seguinte Eu sempre trabalhei com projeto de live Né gente Então assim Eu acho sensacional Vocês acompanharem Até os erros Até tipo As escorregadelas técnicas Eu prefiro assim Eu não editarei este vídeo Ele vai sair assim Cômico Maravilhoso Como é a vida da Baita também Tá Minha vida também não tem filtro A minha boca também não tem filtro Minhas músicas não tem filtro Então Meu vídeo vai ser assim também Que eu sabe Gente Eu vou falar um troço pra vocês Vou aproveitar agora Essa parte aqui Porque Eu acho Que os nossos erros Entre aspas Os nossos defeitos Eles compõem Toda a nossa personalidade Sabe essa sujeirinha Que tem Um defeitinho Que tu tem Uma coisinha São as nossas particularidades Todas as comunidades Deveriam dar valor Às suas particularidades Eu trabalho com empoderamento Feminino e LGBT E eu acho que nós não somos Seres perfeitos Aliás Eu tenho certeza Que nós não somos seres perfeitos Então em todos os projetos Que eu faço Eu trabalho ao vivo Esse é o primeiro Eu acho que é gravado Se eu não me engano Além dos clipes E dos sons Que eu gravo antecipadamente Mas como eu gosto De trabalhar muito Com projeto de live Eu gosto de trabalhar Com o que é real Então aqui Não vai ser diferente também Pro 7 ao entardecer Se eu estivesse fazendo Um show ao vivo No 7 de abril Um dos sonhos Que eu tenho Inclusive Eu tenho muita vontade De me apresentar lá Eu estaria fazendo ao vivo E seria dessa maneira Que vocês iam estar Vendo o show Então a gente trabalha Assim com o erro A gente aproveita isso Se diverte E vive da maneira Que tem que viver Errando Acertando Tentando fazer o seu melhor É como a gente trabalha É como eu E minha equipe Trabalhamos Então Vamos seguir o baile Vamos de Penélope Agora de novo Eita Deu certo Vamos embora Penélope Gente Quem fez a captação Desse som Das minhas vozes E mixou as vozes Foi o Inívio Beats Também Opala Record Estamos juntos Teto solar Baita lua Como se fala no sul Da América Acende os garra Saia pelo faro É a fumaça De que vigarista Que Penélope É charmosa E hoje você pode beber Que ela tá de motorista Não tirou carteira Mas o carrossel Ela pagou a vista Tudo vai no cash Ela sabe O que é cashback Andale, andale, andale Quem errou Foi o cartunista Que botou só rosa Ela é faixa rosa Unha preta e rosa Pra combinar Com todo o cacife Clandestina Muito mais felina Que ela só trafique Depois das quatro Ela some a zica Menina garota Desviou rota E deu curva neles Ela sabe De quem ela gosta Do que ela gosta E o problema é desse Já sabe O que é que é sabia Tudo nós Isso é nada desse Não deixa pra lá Nunca perde uma aposta É zica É zica pra eles Se perdeu na rua Se achou na rua Com uns 5x7 Deram fuga junto Sob o pseudônimo De Dead Honey E ele como O B.E.B. Black Jones E os dois deram a sala Vista num motel de estrada E nunca mais foi visto Fugiu pra fazer dinheiro E convidou o BJ Era um bandoleiro Viveram uma vida Como o forasteiro Ele 21 E ela de Fala por metáforas É dialeto Num país nulo Eles tripam e pôquer Eles não entendem Veracidade Eles confundem Voracidade Ele estratégia Velocidade Nessa cidade Eles não cabiam Vai tá lua Como se fala No sul Da América Acende o cigarro É saia Pelo faro É fumaça De que vigarista Que Penélope É charmoso E hoje cê pode beber Que ela tá de motorista Essa é a história Gente De dois bandoleiros Será que essa história existe? Será que ela é real? Será que ela não é? Será que a Bad Beat Viveu essa história realmente? Será que ela achou um dia Um forasteiro E os dois deram fuga Juntos de Satolepe? Não sei A seguir cenas Dos próximos capítulos Fiquem atentos Nas redes sociais Arroba Bad Pra quem trabalha com música Vai se ligar Que ela tá no contra Do beat E eu não tinha me ligado Que ela tava no contra Do beat Quem me disse Foi um amigo meu Um bandoleiro Como eu Esse foi o Penélope Gente O beat O beat seguiu tocando Porque é uma prode Do old boy Eu não posso mexer No beat Nem na tag Olha a tag Do old boy Já pensou se barrar A live Por causa do beat Do old boy? Credo Ainda bem que era free A cara dela Ela fica passada Quantos minutos temos? Tá Então Nós temos ainda Pra encerrar A gente vai encerrar Com o bad beat Mas agora Eu queria dar um papo reto Aqui pra vocês Quero apresentar A Lu A Luciane Ela é intérprete de Libras E Podes pegar o microfone E contar um pouquinho Da tua história Aonde tu trabalha O que que tu faz E qual é O teu propósito No caso Tua vida Bom Bom pessoal Então é um prazer Estar participando Desse projeto Excepcional Foi um prazer Conhecer a Lídia A gente bateu o olho E se gostou No primeiro momento Foi incrível Eu sou intérprete de Libras Há 20 anos Trabalho No IFSU Atualmente No Campos Pelotas Aqui sou concursada Já trabalhei Em muitos outros espaços Sou muito estudiosa Sou mãe Sou mulher Sou independente Sou empoderada Então Acho que a gente Se encaixou Nessas músicas E sou intérprete de Libras Da Lídia Da Lídia Já agora Então foi um prazer Muito obrigada Pelo convite Foi realmente Um prazer Estou muito honrada Então gente Eu quero dizer Eu vi uma frase Muito interessante Esses dias Nas redes sociais Obviamente Que é Deus Eu acredito muito Em Deus Acredito que Fé E esperança São coisas Que a gente Não pode perder E eu acho Que a religiosidade Não a religião Aqui não é A questão de religião A religiosidade A sua fé Dentro da gente Fazem toda a diferença E eu Quando conheci a Lu Ainda contei pra ela Como tinha acontecido Esse nosso encontro Dentro do meu coração Deus não une pessoas Gente Deus une propósitos Tem lições Que a gente Tem que tirar Da vida E eu acho Que se a gente Tiver cercado Eu sempre falo isso Em todas as lives Que eu faço Se a gente tiver cercado De pessoas Que tem o mesmo propósito Que acreditam Nos sonhos da gente E que sabem A finalidade Do coração Do sentimento Que a gente coloca Nos nossos trabalhos As coisas fluem Diferente Tudo se realiza De uma forma Muito melhor Quando a gente Se cerca De pessoas Que acreditam No trabalho Que a gente faz Eu sempre tive Um sonho Quem acompanha Meu trabalho Os amigos Que trabalham Junto comigo Convivem comigo Enfim Sabem Que eu gosto De trabalhar Com projetos De inclusão E eu sempre Tive esse sonho De colocar Nos meus projetos Uma intérprete De Libras Então Casou Da gente Se conhecer E eu conheci a Lu A Lu já Conhece as minhas músicas Tá traduzindo As minhas músicas E provavelmente A gente ainda vai trabalhar Vocês ainda vão ver Vocês ainda vão ver muito A Lu Junto nos meus projetos Tá Ela veio pra somar Ela é maravilhosa Ela é excepcional Ela é linda E casa tudo Então Vocês vão ver A nossa cara Muito por aqui ainda Tá Vocês vão ver A cara dela ainda Muito Vão ter que nos engolir Tá É isso Quanto tempo tem aí Amiga Quanto tempo tem aí Para Dois minutos Quatro minutos Vinte e quatro minutos Vinte e quatro Eu tenho seis minutos Pra cantar o Bad Beat Me despedir Ai que apertadinho Esse tempo Quedo Ai a gente vem pra cá E passa o tempo Muito rápido Eu queria ter trazido mais Gente Vocês não tem noção Ah outra coisa Acompanhe mesmo Nas redes sociais Porque eu vou lançar um IP Eu já tô com sete músicas Produzidas Tem beat do Kalash Tem beat do Lino Tem beat do V-Boy Tem beat do um monte de gente Pipi Quase que eu falei Uma coisa que eu não podia falar Tem muita gente Como fala Legal Legal Isso Tem muita gente legal Nesse projeto Boa Boa e maravilhosa Né Gente do céu Quase que eu larguei Um palavrão No meio do troço Tá gente Vamos lá Vamos de Bad Beat Pra encerrar Ai gente Que loucura Bad Beat Foi a primeira música Agora depois eu vou contar Um pouquinho da história Do Bad Beat No final Primeira música solo Que eu fiz E vou falar pra vocês Eu tava no veneno Quando eu escrevi essa música Porque olha Que eu já passei Nessa cidade Hein gente Olha os machisminhas Aí de cada dia Redo Quero grana sim Corro atrás do din Dependi de mim Eu quero mais que isso Eu quero até o avesso Quero tudo sim Vocês falam mal de mim Eu quero o que eu mereço Pois me chamem Queen Chame a Lady Queen E eu não reconheço Falam mal de mim Tão fracos assim Eu sou peludinho Eu quero o que eu mereço Eu vim das ruas De bala Soft Sete belas Garotas de belas Garotas num dia sete Sete grama Com grana Com grana Criar de bangalô Eu fui filha da noite Fui filha da noite O mar está de filhas da noite Filhas do mato São filhas do vento Filhas do doce Do amargo Da força Querem ver meu sangue Eu não sangro mais Engoli meu choro Eu não choro mais Querem meu sorriso Eu não sorrio mais Querem ver meu sangue Eu não sangro mais Engoli meu choro Eu não choro mais Não sorrio mais Quero grana sim Corro atrás do din Dependi de mim Eu quero mais que isso Eu quero até o avesso Quero tudo sim Cês falam mal de mim Eu quero o que eu mereço Pois me chame queen Chame a Lady Queen Eu não reconheço Fala mal de mim E eu sou peludinho Eu quero o que eu mereço Nas ruas são folhas de livro São folhas de seda São folhas de vida Folha de papel Onde escrevo minhas rimas Essas minas são folhas de vida Nas ruas são folhas de livro São folhas de seda São folhas de vida Folha de papel Onde escrevo minhas rimas Essas minas são folhas de vida Hey bitch Prod do Lip Beats, esse som, hein, gente Lip Beats, salve, tamo junto São heroínas, realeza de salto e batom Já sabemos muito bem a impressão que causa Tamo sempre preparada com um beck, um drink bom Minhas track é hardcore, já sabemos bem a causa Com essas track em nossa casa sabem bem a diferença De quem tá no game é diferente, cria-as Entre anjos e demônios me deparo, sempre atenta Sempre lembro meu verso, disparo, cruz, traco E é por isso que eu faço Manda um salve lá pra quadro, eu torno em beatback Rap, beatback, manda um salve lá pra do you going Beatback, rap, beatback, manda um salve pra essa seta Torno em beatback, e é por isso que eu faço Rap, beatback MC na criativa quando vai dormir Já pensando no sustento quando eu vou dormir Mas ataque quando acordo, já me inspiro Sempre o plano foi sonhado, foi traçado antes de eu dormir Bole plano, bolebax, boletrex Bole plano, bolebax, boletrex Tô bolada refletindo sobre a minha vida Tô julgando apenas minha vida pra vocês agora beat Vivo, e é por isso que eu sou Foda pra ela te amar, e é por isso que Admiro essas mina amarra Desses vento eu sou filha dessa vida Ma, desses vento eu sou filha Desses vento eu sou filha E é por isso que admiro Essas mina amarra, desses vento eu sou filha Dessa vida amar, desses vento eu sou filha Filha de olhar, e é por isso que eu faço Rap, beatback, mano o salve pra Gente, eu amei produzir esse clipe Eu fiz a pró de toda desse clipe Roteiro, tudo meu, local, tudo meu Eu sou profissional independente E eu amo meu trabalho Eu acho que isso também é outra coisa Que faz todo o diferencial Num profissional A gente tem que amar o que a gente faz Porque quando a gente é profissional independente As pessoas pensam assim Até uma pessoa que vai trabalhar com qualquer outro tipo de negócio Que vai fazer o que gosta E não vai trabalhar tanto Gente, quanto mais vocês fazem Quanto mais vocês vão fazer o que vocês gostam Mais vocês vão trabalhar Eu trabalho desde a hora que eu me acordo Até a hora que eu me deito Profissional independente é isso aí Eu desejo toda a força do mundo pra vocês Eu desejo toda a garra Toda a positividade Tudo de bom pra que vocês alcancem os sonhos de vocês Eu bato muito isso no meu Instagram Tá? Se vocês realmente puderem acompanhar as minhas redes sociais Vocês vão ver Que eu trabalho muito o empoderamento O que que é o empoderamento, gente? É tu te tornar dono Te tornar proprietário da tua própria vida Isso não é só pra mim Isso não é só pras pessoas que eu Eu não quero isso só pra mim Nem pras pessoas que eu convivo Eu quero isso pra todo mundo Eu quero que vocês tenham força de manhã Pra conquistarem os seus sonhos Pra ir atrás do que vocês querem E o empoderamento Eu trabalho com empoderamento feminino e LGBT Tá? Mas enfim Isso não serve só pra mulheres ou LGBT Isso serve pra todo mundo, gente Empoderar-se Tornar De seu poder A sua própria vida Que vocês tenham Autonomia do ser de vocês Que vocês trabalhem com garra Com força Com felicidade E que realizem os sonhos de vocês Porque eu acredito muito Que a maneira como a gente encara a vida A gente se impulsiona pra determinados lugares Então se vocês acreditarem realmente que é possível Eu acredito que as coisas vão se realizar Empoderamento é isso É ter esse poder sobre a tua própria vida É a autonomia do seu ser Por isso eu trabalho com projetos de inclusão Porque eu acho que todo mundo tem que ter direito A ter autonomia E o que que a Libras faz? O que que trabalhar com empoderamento das pessoas Com trabalhos de inclusão proporciona pras pessoas? Proporciona uma vida, gente Proporciona viver Sabe? Eu acho que a gente tá aqui pra aprender A gente tá aqui nessa terra pra aprender Pra realizar coisas Então que seja de inclusão Que seja pro bem Que seja pro bem de todos Porque eu não quero só o meu bem A vitória de vocês é a minha também, tá? Nunca esqueçam disso Muito obrigada Quanto tempo tem aí, minha filha? Acho que fechamos os 30 minutos Quero agradecer mais uma vez a Lu Maravilhosa Agradecer a minha filha Que teve todo o tempo presente junto comigo também Mamãe ama você Mamãe manda beijo, tá? E agradecer a minha família também Que é muito presente Em todos os meus projetos também E eu acho que isso também faz toda a diferença A união, gente Das pessoas Dos grupos Das tribos Da família Entre pais e filhos Proporciona uma vida melhor Pra todo mundo, tá? Então se vocês puderem Resgatar as origens Se vocês puderem Resgatar a família Resgatar as amizades Resgatar tudo de bom Que vocês têm na vida Vocês também vão muito mais longe Tá? Quero direcionar Positividade e amor A todo mundo que tá vendo Que eu tô vibrando Só assim agora, tá, gente? Um beijo Muito obrigada Esse foi o show da Bad Beat Pro Sete ao Entardecer Muito obrigada Prefeitura de Pelotas Muito obrigada Secretaria de Cultura Tamo junto